Rosemarie para para verificar os recém-casados e encontra Elizabeth no andar de baixo, escrevendo uma carta de amor para Jaque. Elizabeth explica que os dois escrevem cartas diariamente um para o outro, e a que ela acabou de terminar, está instruindo Jaque a encontrá-la no café mais tarde para uma surpresa. Rosemarie adora o romance de tudo isso, e ainda destaca as pétalas de rosa na escada. Mais tarde, Rosemarie começa a questionar o romance em seu próprio casamento, e está determinada a trazer a faísca de volta com lei. Por causa do fechamento do banco, a cidade hospeda uma troca de roupas, para quem precisa de jaquetas de inverno. Uma das alunas, Laura, encontra um bilhete de amor no bolso e pede a Bill para ajudá-la a rastrear o dono original da jaqueta. Bill não acha que o dono original realmente se importaria em pegar sua jaqueta de volta, mas Laura aponta que o bilhete de amor, foi costurado no forro do bolso, então o dono original pode não saber, que estava lá para começar. Bill relutantemente concorda em ajudar Laura a investigar mais a fundo o assunto. Cody leva Jaque até o café, onde encontra Elizabeth esperando para surpreendê-lo com uma refeição romântica à luz de velas. Jaque tem um pedido especial. Uma dança com sua esposa antes do jantar. A noite romântica é interrompida quando Icão entra, dizendo a Jaque que viu alguns homens na propriedade de Jaque com o Sr. Jenkins, e que a troca estava começando a ficar tensa. Jaque e Elizabeth vão imediatamente para a propriedade, para ver qual é o problema. Uma vez lá, o Sr. Jenkins explica que o banco decidiu exercer seu direito de retomar o terreno. O Sr. Jenkins garante a Jaque, que o banco que está tomando de volta, a propriedade é perfeitamente legal, porque o empréstimo de Jaque com o banco, inclui uma cláusula que permite, que o banco recupere o empréstimo a qualquer momento. Elizabeth percebe que o banco, lutando por dinheiro, tem uma oferta em dinheiro pelas terras de Jaque. O Sr. Jenkins dá a Jaque, a opção de salvar suas terras pagando o saldo do empréstimo em sete dias. Quando Jaque diz que não tem esse dinheiro, o Sr. Jenkins sugere que a família abastada de Elizabeth poderia ajudar. Jaque desiste dessa ideia e promete a Elizabeth, que eles mandarão construir a casa dos seus sonhos de uma forma, ou de outra. Na escola, Elizabeth percebe que Felipe está tendo dificuldade em ver o quadro negro. Ele diz a ela que nos últimos dias teve dificuldade em ler palavras que estavam distantes. Ela se oferece para levá-lo, para ver Carson na clínica depois da escola. Henry para no café para um bolinho, onde Abigail nota seu rosto comprido. Henry diz a ela que está procurando um investidor para socorrer o banco, mas não está tendo sorte. Henry diz a ela que tem mais uma carta na manga, mas admite que é um tiro no escuro. Enquanto Henry sai, Florencia entra no café, e diz a Abigail, que ela ouviu os rumores, de que Abigail colocou o futuro financeiro de Opvalet nas mãos de Henry, um criminoso condenado que roubou da cidade no passado. Abigail a chama de lado, e garante que ela não está perdendo as esperanças. Abigail implora a Florence para ter fé nela, que eles sobreviveram tanto quanto uma cidade, eles sobreviverão a isso. Os dois se abraçam. Felipe está fazendo um exame de vista com Carson na clínica. Seu um olho vê perfeitamente bem, mas ele luta com a visão do outro. Carson dá a Felipe, seu próprio par de óculos novos. Após um exame cuidadoso do casaco de Laura, Billy encontra um cabelo ruivo, o que significa que o proprietário original deve ter sido ruivo. Agora, ele e Laura têm a missão de perguntar a todas as ruivas de Opvalet, se o misterioso bilhete de amor lhes pertence. Abigail e Elizabeth encontram algum tempo para se atualizar, e Abigail revela que ela sente que Frank deseja que ele esteja de volta ao hospital infantil. Elizabeth lembra a amiga que, por enquanto, Frank está de volta a Opvalet, e com Abigail. Elizabeth também conta a Abigail sobre o confisco das terras de Jack pelo banco. Quando Abigail pergunta a Elizabeth o que ela vai fazer, Elizabeth diz que eles vão sobreviver, para o bem, ou para o mal. Na manhã seguinte, Lee encontra Rosemarie parecendo triste, enquanto ela folheia seu álbum de fotos de casamento. Lee segue sua rotina matinal, como se nada estivesse acontecendo, então diz à esposa, que a verá mais tarde no jantar. Abigail encurrala o Sr. Jenkins e exige respostas sobre, porque o banco está cobrando o empréstimo de Jack. Ela diz a ele que o banco precisa dela, e que está trabalhando ao máximo, para encontrar investidores que os mantenham à tona. Abigail também lembra o Sr. Jenkins, que o banco deve ser honrado, e não dissimulado. O Sr. Jenkins diz que levará a conversa em consideração, mas não pode fazer promessas. Embora seus novos óculos tenham ajudado em sua visão, Felipe agora está sentindo dores de cabeça e dor nos olhos, então Elizabeth o leva de volta para ver Carson. Carson dá outra olhada na visão de Felipe e começa a acreditar, que o menino tem glaucoma. Carson diz a Elizabeth, que se Felipe não receber o tratamento adequado para sua condição, ele pode perder a visão. Felipe precisa ver um especialista no hospital infantil imediatamente. Elizabeth e Carson sentam-se com Frank para ver, se ele pode ajudar Felipe a se tratar. Frank diz que ainda tem contatos no hospital, e vai ver o que pode fazer. Em particular, Abigail diz a Elizabeth para não se preocupar, porque Frank moverá céus e terras para conseguir a ajuda de Felipe. Rosemarie volta para casa naquela noite com Leigh esperando por ela do lado de fora de sua casa. Leigh diz a sua esposa que sabe, que ela tem estado um pouco deprimida ultimamente, e que tem uma surpresa esperando por ela. Lá adentro, ela encontra o chão coberto de pétalas de rosa, e um jantar à luz de velas esperando por ela. Ela também abre um envelope de Leigh e encontra ingressos de teatro para seu musical favorito, The Pirates of Penzance. Leigh diz a Rosemarie, que ela é o amor de sua vida, e os dois brindam por estarem casados. Enquanto investigavam a misteriosa carta, Laura e Bill determinaram que a carta tinha manchas de carvão, veio de alguém com cabelo vermelho, e foi endereçada a alguém chamado Lucy Olivei. Abigail a princípio fica perplexa, mas de repente percebe, que o nome na carta é Lovei. Lovei foi o apelido que o marido de Florence lhe deu quando eram jovens. Bill e Laura vão procurá-la, para entregar a carta de amor. Florence recebe a carta e começa a chorar. A carta foi escrita por seu falecido marido, Paul, com quem ela estava desde o colégio. Ela diz a Laura, e a Bill que guardará o bilhete para sempre. Jaque chega em casa sombrio e Elizabeth, quer saber o que há de errado. Ele diz a ela que recebeu outra tarefa que o afastará dela. Jaque diz a Elizabeth, que só vai ficar alguns meses fora para treinar novos montes. Ele promete a ela que esta, será sua última missão fora da cidade. A notícia também significa, que a lua de mel em Chicago terá de ser adiada. Elizabeth diz a Jaque, que quer ir com ele, mas ele sabe que ela não pode ficar longe do ensino por tanto tempo. Elizabeth se compromete e diz que ela pode pelo menos viajar com ele, até que ele chegue ao forte, e eles possam considerar a viagem, como sua lua de mel. Felipe se prepara para viajar para Cap Fullerton com Frank, para receber tratamento para glaucoma no hospital infantil. Antes de ele ir embora, seus colegas lhe dão, um cartão que todos assinaram. Antes de sair, Frank chama Abigail de lado e avisa que tem novidades. Ela já sabe o que ele vai dizer e diz, que sabe que ele vai ficar em Cap Fullerton, para trabalhar no hospital infantil. Ela dá um beijo de despedida, sabendo que tem que ficar em Op Valley. Depois que eles se despedem chorosos, Frank volta sua atenção para Cody e promete, a ele que os dois vão escrever cartas enquanto Frank estiver fora. Frank e Felipe entram na carruagem, e partem para o Cabo Fullerton. Jaque e Elizabeth fazem as malas, e se preparam para partir para sua viagem de lua de mel. Eles são interrompidos pelo Sr. Jenkins, que lhes diz que o banco não confiscará as terras enquanto Jaque cumprir seus pagamentos. Elizabeth sabe que Abigail estava por trás da decisão e agradece pessoalmente, dizendo que a cidade tem muita sorte de tê-la como prefeita. Henry se aproxima de Abigail com boas notícias. Ele encontrou um investidor potencial para o banco, e ela estará vindo para a cidade na próxima semana. Henry diz que convenceu o investidor a vir examinar a cidade, mas caberá a Abigail convencê-la a fechar o negócio.